E aí, tá aí, árbitro Andréa Silva vai jogar a bola pra cima, Paranhos e Teichmann, no pulador, está valendo, perato gaúcho de futebol, quem nunca viu, bota no YouTube depois, Batista desmaiando, você vê o calor que é no Rio Grande do Sul no verão, vem o chute lá dentro, maravilhoso, maravilhoso, também é um clássico meme, que cidade foi isso aí, ô Nelson, o cara é famoso lá, Boa bola, belo passe, sim, dois pontos mais para a equipe do União Corinthians Foi Esse ataque do Minas aí, Paranhos, bota lá dentro, 5x4, pois não, Nelson? Apresentador local aqui, que estava em Caxias do Sul, botou a mão na exposição de uvas que tinha eletricidade e aí acabou tomando um choque, mas ficou tudo bem É um clássico também, é um planeta, Atlântida, é, é um festival, né, foi esses tempos, esses dias Olha, boa bola de Paranhos, o Minas já abre 8x5 no placar, de dois em dois Aí o trabalho da equipe do União Corinthians Aí o aproveitamento em arrebestos de dois pontos Boa bola Hamilton fez o passe, Paranhos, falta, e ainda apontou o Paranhos Aqui tá chegando agora, ô Maia Os desfocos aí dos dois times do União Corinthians e também do Minas Vem bola pra 3, bela bola pra deixar tudo igual Transmissão, não cai na bola da equipe do Minas Aqui você não perde nada, é um show de transmissão do NBB O oferecimento de spots, bet, ponto e roll Mais uma bola de 3 Para 3, não caiu, a briga pelo rebote, Alexei Ele já bota a velocidade, faz o passe, Vezaro para 3 pontos Felipe Vezaro Ainda não foram divulgados, né, jogadores que participaram dos torneios aí De habilidades, de 300, de enterradas Paranhos, vou botar lá dentro, dois pontos Tinha aí, viu, se você não segue as redes sociais do NBB Siga pra não perder nada Aguirre bate pra dentro, vem pra sexta Dois pontos e a volta Tá queimando, tá pegando fogo a bola Quem fica com ela é o Hamilton Ele encara a marcação, vem pra cima Hamilton Pegando fogo na mão Vitinho fez o passe, chegada na equipe do União Corinthians Deferência, dois pontos o União Corinthians Bota na conta aí É, tá de ressaca, né, malandro? Que isso Abraço pro estagiário, apareceu agora Belo passe pra mais dois pontos União Corinthians Rachel Bela dobra Tá com dificuldade, um, dois, três minas pra União Corinthians pra jogar, né, no garrafão Contra um, dois, três minas e vem aí a cravada de Iwin Paulic Boa bola Dois pontos Mais pra equipe Da União Corinthians Passou o Will em bola nele Bezaro pra três Caiu a bola do Bezaro Para abrir Dois dígitos na contagem de vantagem 33 a 21 Pra três sim Falta os três pontos Das duas equipes Mas insisto Precisa conter o volume Dentro do garrafão da equipe do Minas E vem o tom Taranhos Gravando Sobrou mais um rebate aí do União Corinthians Chegada da equipe Do União Corinthians Sim, se limpou um Limpou dois Foi pra sexta Sim Do nosso querido e saudoso Serres Do Mário Timasso Que dá um show também Os monstros do audiovisual Bola pra três Cai Wesley Tá três pontos na Zona Mota Não cai também Chegada do um, dois, três minas Tocaço do Teichmann Nossa estiagem Da pouca água A gente tem alguns locais Alguns balneários Aqui no interior da cidade Aqui também de Veracruz Que é uma cidade vizinha Tem uns lugares muito bonitos Aqui pra se conhecer Em Santa Cruz do Sul Franca Up by nine Será que o Unifacisa Vai tirar a invencibilidade do Franca? Tamo de olho também nesse jogo Ano passado O Franca perde a invencibilidade E paraeixo São 22, né? De invencibilidade Do time do Helio Rubens Garcia Filho Só no NBB Pra três Cai Sim O Alexei Belo passe Nas costas da defesa Pro Vezaro Vem Minas Tentou Hamilton Boa bola dele Existe mais aqueles três segundos, não? Existe, existe O Paranhos está nos dez segundos ali Boa bola da equipe do União Corinthians Não, não existe Este jogo E você que está com a gente Curte o vídeo, galera O seu like é fundamental Para tudo o que você está fazendo Curte o vídeo aí Hamilton Pro Minas Os pais Os avós Tem muita gente mais idosa Que vem também por causa daquela Do Corinthians De 1990 Então É um amor pelo basquete Que passou de geração Para geração Comigo Guilherme Maga Com Bruno Lohance Com Nelson Reberato Com todo o nosso time Hamilton lá em cima Assim vai ficar difícil, tá? Sim Fiz o passe Boa bola E aí tome contra o ataque Boa defesa do Vitinho Foi bem ali contra o Venzaro Vem se escravando O restante do mundo São quatro períodos de dez minutos Totalizando quarenta minutos Então são oito minutos A diferença do jogo Boa bola Dois pontos mais na equipe De um, dois, três Minas foi um Hamilton Pousa também conosco Dois jogos no mesmo horário Tem um olho no peixe Outro no gato Franca chegou lá Boa bola Agora sim Quem é a bola de três? Axel Bola de bola Axel Boa bola Esperou ali E Wesley passar Ponto Costado União Corinthians Diferença De onze Dois minutos A minha distância Boa bola Bola Fechman não foi pra sexta ainda Não tentou nenhum arremesso Axel Nossa Que tocaço do Will Bola voltou pra três Bola voltou pra três Augusto Após um bonito toco do Will Embala sobrou pro Augusto Que aí pra dentro Essa diferença Se inscreve Ativa o sininho Tem melhores momentos Tem shorts Tem live Bola Lindo passe Lutax Marca Bruno Espetacular Se tratando de um pivô Mas um cara com uma leitura de jogo Privilegiadíssima Bota mais uma na conta Mais uma aí Hamilton Oito segundos de passe Gasta o máximo possível de tempo A equipe do Minas Pela o passe Paranhos Dois E a falta Abraço é pro Guilherme Advogado E torcedor Do União Corinthians Vamos juntos pro último período Meia atriz a cinco Quatro Bota lá dentro Augusto Bola sobrou Augusto Em canal Marcação Cinco de posse Step back Pra três Pontos Ele com orientação Ali bem participativo Agora tá mais calmo Ó União Corinthians Pontuando A reação Deixar o Minas Abrir De novo Grande vantagem Alexey No passe Paranhos Pontu Grande jogo União Corinthians Paulique Augusto Sins Pra dois Pocos Cusou na linha Pra dois Mas bola importante Tá chamando Daí Rachão Pra três 50% Tá valendo Tá cabendo Já que não tá dando Pra parar o homem Na bola Pra três A guerra É É Que não tá 69 Menos de cinco minutos Pra terminar Que jogão Wesley pra três Pontos Ele diz calma 3-1-2-3 Minas 72 União Corinthians Você comigo Guilherme Maia Com Bruno Lourenço E com Nelson Rebinar Tem um jogão De basquete Alexey Gelado Aguirre Bela marcação Do Wesley Mesmo assim Aguirre pontua Agora do União Corinthians Sins 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 Dois pra cima Dele Retrocede Trabalha Com Aguirre Pra trás O Minas também sabe Que a bola É pro Aguirre De três Vamos ver Sins Pra três Toca Ação Ninguém encosta Ninguém no Minas Vai terminar o jogo Vitinho de longe Termina o jogo Tchau